A construção do espaço urbano na cidade do Recife convive com as águas e áreas alagáveis, enfrentando eventos extremos com impactos na drenagem urbana. Um exemplo disso é observado em algumas áreas no entorno da rua Padre Carapuceiro, no bairro de Boa Viagem, que sofre com alagamentos mesmo em dias sem chuvas. Nós temos em alguns pontos de Recife locais que são baixos, e quando você tem aquela maré alta mais alta, é que a gente tem lua cheia, aí quarto crescente, quarto migrante, lua nova. Então, quando está o lua cheia ou a lua nova, as marés são mais altas. A cada seis horas tem maré alta e maré baixa. Mas, normalmente, aqui para Recife, essa maré alta normal fica na faixa de um metro e meio. Quando está na lua cheia ou lua nova, pode chegar a dois metros e meio, ou dois metros e sessenta. E quando chega a duas épocas do ano, que geralmente é o fevereiro ou agosto, então, além desse efeito da lua nova e lua cheia, tem alguns outros efeitos que aí somam-se algumas coisas que se pode chamar de meteorológicas e astronômicas. O detalhezinho, não vou entrar no detalhe, mas somam-se alguns aspectos astronômicos e meteorológicos, aí pode chegar até dois metros e oitenta. Possivelmente, é um local que está mais baixo do que essa maré alta bem alta. Quando a maré é normal, tudo bem, tranquilo. Mas, se for maré alta, bem alta, ele fica mais baixo. Então, a água é do nível da maré, que pode ser direto do mar, ou, às vezes, entra por algum rio. Então, lá no bairro de Santo Amaro, tem algumas ruas assim também. E aí, a água do mar entrava pelo rio Capibaribe. Ali na Rua da Aurora, ela entrava pela galeria e ia até alguma rua. O que é que pode ser feito em relação a isso? Então, tem um tipo de válvula, chamado válvula flap. É uma tampa que bota na galeria. Você tem a galeria, a galeria vai cair ou no mar ou no rio. Então, você bota essa tampa, a tampa é articulada, ela pode abrir e pode fechar. Então, se está a maré alta que está querendo entrar, aí a água vem, aí a própria água fecha essa tampa e aí não entra. Quando está um dia de chuva com a maré baixa, aí a água vem, a água empurra a tampa e a água sai. A intenção de válvula flap. Agora, se acontecer chuva forte no dia de maré alta, aí não tem jeito, aí alaga mesmo. Mas se for esse caso, se um dia de sol e a maré alta, a válvula flap, ela resolve. Um outro comentário, mais para o futuro, se houver essa elevação do nível do mar, aí já não vai adiantar a válvula flap. Aí, o que é que alguns países têm feito? Aí faz, aí tem que partir para fazer um pequeno dique. A Holanda faz isso já há mais de 100 anos. Ela faz um dique, e aí o dique é uma paredezinha para a água não entrar, mas aí tem que ter uma bomba para quando chover aqui, você jogar a chuva por cima do murinho. Vai ficando caro, mas a Holanda faz isso já. A Holanda e a Bélgica fazem isso há mais de 100 anos já. A Holanda e a Bélgica fazem isso há mais de 100 anos.